É, não gasta a teia não. E o X você pega o impulso. Só que só dá pra pegar esse impulso duas vezes. R2 e X para pular e se balançar. E agora vai ser... Nós chegamos aqui no centro da tempestade de areia. Círculo para se esquivar, beleza. Olha ele aí. É o Vendman? Ah, ele já estava brincando. Vamos ajudar antes que ele machuque alguém. Ou ele mesmo. O cara pirou mesmo dessa vez. A gente tem que parar ele. Rápido. Será que ele está com fome? Vou jogar um lanche pra ele. Ah, mesmo que veio. Ah, pra baixo se cura. Eu me esquivei de novo, mas tudo bem. Ali. Quase. Quase que eu consegui me esquivar de novo. Mantenha ele ocupado. Eu tive uma ideia. Apertei o triângulo antes. Ixi. Caiu no nariz dele. Caraca, deu uma esmagada boa ali, hein. Ainda está bravo depois de tanto tempo, Marco. Você devia fazer yoga. Eu não lembrava que o nome dele era Marco, não. Eu acho que ele prefere pilates. Essa era a sua ideia. Eu nunca disse que ela era boa. Era assim um dia normal. Aula de física. Bate uns papos estranhos na sala do jogo. LR2. Tomou ali. Eu não sabia que o Homem-Area ficava... Eu não sabia que o Homem-Area ficava... Eu não sabia que o Homem-Area ficava... Tinha uns minis dele, não. Eu levei o cara para o chão. Mas ele vomita... Ah, o Círculo ainda continua... Ele não foi o único. O Sandman acabou de vomitar os colegas novos. Quê? Ele consegue fazer isso? É o que parece. Vem pra cá. Senhor Parker. Irmão, mas quem é? A diretora é. É claro. A diretora... Os estudantes foram evacuados da sala de... Mas cadê você? O que foi isso? Eu só... Eu só... Esqueci... Uma! Uma corda no meu carro! O que foi isso? Anda! Eu só... E a armadura que da hora. Ah, é tipo um super poder. Ataque e defenda para se recarregar. Eu vou ser expulso Pelo menos eu acabei com os caras lá, então é L1 e quadrado para poder dar essa raivada de aranha E aí jogar água vai transformar ela em pedra Parece que ele não ficou muito feliz em te ver Parece que ele não curte uma nostalgia Me solta, senão eu te mato Ele não tá ouvindo, vamos a outra estratégia E agora o Miles Ele odeia água, ombro dele já tá molhado Na porta ele também não gosta de eletricidade É o minha mente Aê, ele sentiu essa Nós vamos usar mais água Vou lançar a teia nele enquanto eu carrego Vou deixar a água fluindo enquanto isso E onde é que a gente vai pegar essa água? Você quer mais? Caraca Eu apertei R1 para lançar a teia Eu apertei R1 de novo, mas ele não lançou Não, tô apertando R1 Ah, tem que ficar apertando Eu pensei que era para segurar Por isso que eu não tinha acertado Caraca Já tem que apertar na hora certa Água e eletricidade Caraca Ele lançou o cara lá para o outro lado da cidade Eu tô tentando ficar bem Eu tô tentando ficar bem Eu achei que você já era Eu não boto me tampar Hora do Jake fazer a mágica dele Jake, você tá aí? Cara, que loucura Eu sei, mano Mas ó A gente precisa de um local de japa e um old street O Shikai Se cuida, cara Você também, Sr. Park Beleza Cara, o quê? Eles sabem? O Genki sabe de tudo E a gente tava muito estranho na aula Eu sabia que não devia dar aula para Gênios Eu sabia que não devia dar aula para Gênios Me inventarei aí Qual é a previsão do tempo hoje, Spider-Man? 100% de chance de chuva Ele tá bem onde a gente quer Então o Miles tem o poder de choque também Então o Miles tem o poder de choque também Então o Miles tem o poder de choque também Galera, a caixa d'água no prédio médio deve ajudar O negócio tem água pra caramba O negócio tem água pra caramba Beleza, valeu Genki Deviam ter ficado de fora, Spider-Man Esquivei, esquivei Esquivei de novo Tem que apertar antes Iniciar, concluído Só queria ter uma vida normal Que nem todo mundo Assim não vai rolar Agora é a pancada com o Miles Não tem outro jeito Ele é um Só com o Venom O que está saindo do controle? O que foi? Eu fui pro lado de fora Continua subindo Se solto no telhado A caixa d'água é nossa única chance A caixa d'água é nossa única chance A caixa d'água é nossa única chance Ah, é ali um quadrado dá um choco Venom E caramba Se não rolar a caixa d'água Acumule foco ao atacar Dizia Use a barra de foco cheia Pra se curar É pra lá Eu só queria uma vida normal Eu só queria uma vida normal Você ainda pode ter isso Já é tarde demais Vai mano Tchau 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 Tchau